Vamos criar um personagem Bem vindos! Senhoras e senhores! Ao Elder Scroll Online! Hoje, vamos estar jogando o novo capítulo, AsterWare Então vamos lá fazer um personagem, da Gefall Convent Eu vou querer um Orc Uma Orc, na verdade Vou pegar a nova classe Declomante Que é o que eu quero testar E vamos fazer Fazer uma Orc bem Grandona, musculosa Bem embolada Certo Isso aqui vai com Busto Freguês Cintura Braço Mão Quadris Dimensões Posteriores Tamanho da perna Tamanho do pé Tamanho do pé Vamos tentar fazer isso aqui rapidinho Porque sempre fica muito tempo sem interagir Esse negócio tá desconectando Escolhi a voz Cara, eu fico tão puto com isso Tô desconectando muito aqui na hora da criação do personagem Tem que fazer Tem que fazer Rápido De novo Fazer um Uma Orca Cintura Corpo Fema Necromance Que é a nova classe Deixa Pra ver direito Não é pra sacanagem não É só pra poder ver Confirmar o que que tá rolando aqui Sem marcação no corpo Cintura Cintura fina Não precisa estar musculosa no braço Nem ter a mão zona Então Vamos lá Chamei Pernuda Deixar o meio termo entre Software heróico Deixar na voz g mesmo Deixa eu ver Cabelo bonitinho Isso aí Mais clarinho Contrastar com Contrastar O escuro da pele Chamei Cálibula menor Queixo menor Um pouco a altura do queixo Deixar o pescoço mais Deixar o olho bem claro Bem olhuda Olho bem junto Deixar o olho Deixar o olho malicioso Vai ser necromante Deixar um sobrancelha Mais normal de gente Deixar um sobrancelha Deixar essa meio quebrada ali Beleza Deixar o nariz arrebitado Fino 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 E curto Agora a boca A gente pode deixar uma boca feliz Dos lábios grossos Dos lábios grossos Vai ficar mais fácil de beijar com essa... Esses dentão Beleza Você pode criar randômico aqui Mas tem muita opção de customização Eu realmente não pensei num nome bom Eu estou fazendo isso na última hora Que eu já tive uma folga do trabalho Vamos jogar Vamos jogar Tutorial Vou mostrar pra vocês Como é que é o tutorial do Do jogo aqui Que o jogo Toda a serial do Scrooge Você começa como prisioneiro Todo O Morro Indy Você começa como prisioneiro do navio O Oblivion Você começa na prisão Na cidade imperial Agora, Walker Você está bem Esta é a Starhaven A casa da Adelaide Tem uma letra É porque eu já Assisti Mas tem uma animação que você vem prisioneiro numa caravana Não tem nada aqui nesse quarto É só ler a carta do Abnotar Para quem já jogou Não sei se vai lembrar desse cara É um cara que não é muito gente boa E é chatinho Ele é um dos heróis Mas ele não é um herói Porque ele gosta de ajudar a gente Não Ele é bem egoísta E um pouquinho mal E é um necromante poderoso E ele foi conselheiro do Imperador O Império caiu né Ele está numa treta danada Numa guerra Lutando pelo trono do Império E aqui é isso Eu comecei É um pouco diferente Beleza Você começou prisioneiro Mas você não começou no jogo prisioneiro Aqui eu estou Fui trazido para esse local Enquanto tem uns adeptos aí Que treinam Para healar E lutar São povo kajito Povo gato Eu tenho uma chave E a carta A carta do sinjaleiro A quest item Está aqui O Abnotar está fazendo Criar uma defesa aqui Aqui na terra de Asurel Que é esse novo reino aqui Que fica aqui bem no sul Do continente Daniel Asurel Eu vou aprender A pronunciar direitinho Então a gente está aqui nesse reino E Se você já tem um personagem Se você Vai ter uma missão Com o Abnotar Tal Para você chegar Aqui E depois Se você tiver comprado esse capítulo Essa DLC Do Ezio A gente vai acabar chegando no mesmo ponto Que começando um personagem de novo Mas por enquanto a gente começa aqui Né Vamos começar com esse carinha Você está awake Vai Eu já fiz isso umas duas vezes hoje Então esse cara aqui Ele É um adepto Dessa galera aqui Dessa organização E Ele estava na caravana com você Vindo E vocês foram resgatados Né E você ficou três dias aí Se recuperando Do experimento do ataque do dragão E Ele disse para você Que não é todo dia que alguém É Consegui escapar com vidro De um ataque do dragão Ele perguntou se você está bem E tal E aqui Eu só estou Passando um tempinho Pegando um monte de material Isso aqui é importante para a craft Só que Eu não vou explicar Como funciona o craft nesse jogo Porque o craft é muito complexo Muito completo Tem muita coisa Para fazer E é bem interessante Vou falar com esse carinha Eu já falei com ele hoje Na verdade Ele Ele Pediu para você pegar essa espada aqui Uma espada de treino Que Ele Tem essa ideia Fantástica Que Para ver se você se recuperou bem Nesses experimentos Para dar uma treinada de Espada com você Beleza Isso aqui é o tutorial Então O meu tutorial É para te ensinar a fazer as coisas Eu equipei O craft vai avançar Aí eu tenho que ir lá no pátio Brigar com ele Aí ele vai ensinar Principalmente a Como Bloquear A diferença entre ataque Leve e ataque pesado Né Que eu vou mostrar para vocês Que é o seguinte Você Você segurar o botão Ó É Você dá um ataque pesado Aí se você clicar nele Você dá um ataque leve Ataque pesado Dá mais dano E tem as questões de Recuperar A Estamina Recuperar magia Tem essas questões Eu fiz aqui uma orc Porque ela Tem Um Um As passivas boas para estamina E eu quero fazer um Necromante Baseado em estamina Um Necromante DPS Assim para bloquear Segurar os dois Ações Se você clicar rápido Ó Ele não só bloqueia Como Se você segurar Ele só bloqueia Mas se você clicar rápido Ele vai Tentar interromper E combate todas essas ações Tem um custo em Estamina Estamina Tem outra coisa aqui também Que eu vou mostrar para vocês Eu vou Até mudar os controles É o que eu estou acostumado a fazer Que para rolar Roll Dodge Eu uso Q Para mim Eu acho que fica melhor Beleza E para O Quick Slot Deixa eu ver aqui O Quick Slot Eu uso Apóstrofo Cadê, 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 cadê Combat, combat, attack, camera Tem inclusive Coisas dos addons Eu botei um monte de addons Isso aqui você Conselho a vocês Fazer download do Minion Que é um gerenciador de addons E tem vários addons interessantes O addon por exemplo Que está aparecendo na minha barra de vida Magia e estamina Não é o default do jogo É o addons Esse mini mapa também Não tem no jogo Isso é um addons E vários outros addons utilitários Que eu tenho Certo Deixa eu voltar ali Então Lookei Agora eu vou poder rolar Que é o Hall Dodge Isso aqui é muito importante para combate Porque tem hora que não é Não vale a pena bloquear É melhor se dar um Dodge Só que tudo isso gasta Istamina para dedéu Certo Aqui nos controles Eu ainda quero mudar uma outra coisa Deixa eu ver se eu acho Vou botar mais para cima Deve estar not bound Certeza que está not bound Aqui Apóstrofo Aqui Depois você pode ter Poções E outros consumíveis E você bota aqui No quick slot Certo Ó Segura o shift É bem tutorial mesmo essa parte Segura o shift Para Correr Vamos ver Deixa eu te mostrar uma coisa aqui Isso aqui é Uma blueprint Tem um diagrama para você construir Mobília Como é uma mobília de madeira Tem até skill line Então Madeira Aqui em casa você vai ver skill lines Apareceu aqui ó Por enquanto só tem big class Eu estou sem skill point nenhum Inclusive Para gastar Outra coisa que apareceu aqui É Livro de estilo Isso aqui eu podia vender Para mim 78 Numa trade guild Mas vou usar Só para mostrar para vocês Ó Usa E Se eu for craftar agora Eu posso craftar nesse estilo Racial Dos bretons Então Eu tenho outros personagens Que já tem Craft upado Já tem isso do máximo Então vamos aqui ver Lindíssimo jardim né Lindíssimo jardim né Tem uma galera aqui Meditando Fazendo um Tai Chi Chuan Ele De blues Um gato Um gato Deixa eu botar aqui no Zone chat Deixa eu também diminuir isso aqui um pouquinho Eu tenho aqui tanto zone chat Graças ao founder Eu tenho também meu combat log Vai mostrar o que é que está rolando nos combates Quanto eu dou de dano e tal Dou de rio Quanto eu recebo de rio Quanto eu recebo de dano Igual a Skyrim Tem um monte em florzinha e borboleta né Pra fazer alquimia depois Pescar Beleza Esse inset pass É pra fazer Pescar Beleza Vamos lá Tem certeza que ficar lutando dissipada É a melhor maneira de verificar se eu estou recuperado Ele acha que é Ele acha que é Majadur Vamos começar Ah, ele vai um pedido pra bloquear Ah De novo De novo Um Um Quanto Que Pegue Maestro Maravilhoso ese Um Br supers Pedido Fazer Uma Uma De novo Um Perder Da Uma Essa Tem um tutorial bem tranquilo, e ganha um ninho, ganhei um ponto de atributo que eu vou botar em stamina, ganhei mais algumas coisinhas, e ganhei um ponto de skill, né? Eu vou escolher esse flame skill, esses aqui são skills, se tem skill baixa você pode até ter 2 skill baixa, não lembro se no nível 10 ou 15 você ganha uma segunda, mas isso vai aos pouquinhos, esse jogo é muito complexo, tem muito detalhe, eu vou fazendo as coisas aos pouquinhos, primeiro eu vou botar essa flame skill aqui, certo? Outro detalhe, como eu tenho uma conta já totalmente upada, eu vou ter champion points, quem começar não vai ter, e eu passo aqui, e botar um monte de champion point, isso aqui é só depois que você passar de nível 50 você começar a farmar a champion point, é um negócio bem interessante. Eu não vou explicar aqui cada uma das constelações, também que eu não botei tudo, não botei nem metade, então vamos falar com esse cara. E, por hoje é só, vamos no próximo episódio, penso assim, eu vou falar pra vocês, fui!